O que é a vibração elevada? A vibração elevada tem a ver exatamente com o que você pensa corriqueiramente, com o que você sente, com as suas atitudes, com o seu estilo de vida, com os seus hábitos. Então, eu estava refletindo exatamente quando, a partir da minha própria experiência de vida e da minha convivência com inúmeras pessoas, eu vejo que a grande maioria das pessoas vivem num ambiente de estresse. Elas vivem num ambiente externo de estresse e internamente elas vivem num ambiente que elas atraem. Elas atraem também essa situação de estresse. Então, o que acontece? O estresse é um estado de espírito. O estresse é um estado de espírito que leva as pessoas a estarem numa situação de ameaça. Ou seja, elas estão o tempo todo com medo de alguma coisa. Elas estão imaginando que alguma coisa ruim pode acontecer com elas. Então, imagine que você acorda preocupado, preocupada, que tem uma ameaça. Você está se sentindo ameaçada. Você está numa situação onde você se sente ali, digamos, num nível de perturbação, de angústia, de angústia existencial. Então, imagine que você está exatamente dentro desse contexto de uma angústia permanente. Você está com medo, você está insegura, e aí você é naturalmente no estado de medo, de insegurança. Ou então você tem situações da sua vida que você não consegue perdoar, você não consegue ter compaixão, você não consegue expressar a gratidão. Então, imagine a pessoa que vive nessa penitência, nesse automartírio. E isso, infelizmente, é a maioria das pessoas. Por isso que a maioria das pessoas estão doentes. E as pessoas estão doentes cronicamente. O que significa adoecer cronicamente? Significa que as pessoas também têm maus hábitos crônicos. Ou seja, são hábitos que se repetem. Por que elas têm maus hábitos crônicos? Porque a maioria das pessoas toma remédio químico. E aí, o que significa tomar remédio químico? O nome já diz, é remediar. Você está nas mãos de uma indústria que quer manter você doente a vida toda. Porque essa indústria não trabalha com a perspectiva da cura. Porque senão ela estaria atirando nos seus próprios pés. Então, ela trabalha na perspectiva de cada medicamento que você toma, você fica mais doente. Você remedia, alivia, mas você nunca se cura. E aqueles medicamentos também, eles possuem efeitos colaterais. Os efeitos colaterais é exatamente os sinais que o corpo está enviando, dizendo, olha, eu não fui programado para viver desse jeito. Eu não fui programado para comer veneno todo dia. Eu não fui programado para me alimentar de toxinas todos os dias. Eu não fui programado para me alimentar de emoções negativas. Oi, Cíntia, de negatividade todos os dias. Eu não fui programado para viver em um ambiente de pessimismo. Eu não fui programado para viver em um ambiente de pessimismo. Eu não fui programado para viver em um ambiente de pessimismo.